Oi, Everton. Bora gravar. A casa tá pegando fogo, véi. Bora? Bleach voltou! Agora sim. Não confia no parceiro, né? O retorno de Bleach 2021. Agora sim. Agora sim! Agora sim! Fala, cambada! Beleza? Tudo bem com vocês? Cambada, hoje nós acordamos com uma notícia sensacional. O mangá de Bleach voltou. Não, não, não. Não é pegadinha, não. O mangá de Bleach voltou mesmo Para comemorar o aniversário de 20 anos da obra Foi lançado ao mundo um novo capítulo do mangá O nome do capítulo é Bleach No Brace From Hell Ou Sem Vidas No Inferno E o mangá, ele já começa com uma frase sensacional A segunda volta de uma lenda Então, sem mais delongas Para falar sobre ele Está no ar O meu O seu O nosso Podcast Anilis Cambada Devo dizer a vocês Que nem eu acreditei no que eu estava lendo Porque a obra Esse capítulo Está sensacional E ele condiz com toda a qualidade da obra Então, vamos agora Contar para vocês O que aconteceu neste capítulo O capítulo, ele começa com uma imagem De dois peixinhos dourados em um aquário E ela vem acompanhada do seguinte texto Quando eu era pequeno Eu ganhei dois peixinhos dourados Eles eram fofos E eu os amava muito Mas em algum ponto O maior morreu O peixinho dourado que sobrou Pareceu sentir-se sozinho E eu também Enquanto o observava Mas desde aquele dia O peixinho dourado Que eu pensei Que havia parado de crescer Começou a crescer E ficar maior E maior E continuou Se tornando mais saudável Ver aquilo Fez eu me sentir Muito aliviado Ah, estou feliz Foi uma coisa boa Que o maior morreu A partir daí Vemos Orihime Olhando através do quarto O seu filho Pela brecha da porta do quarto O seu filho Kazui E ele está com o Kong Ela está muito feliz Está achando que seu filho está dormindo Mentira, moleque travesso Esse moleque de Japão Que não gosta de dormir Fingiu que estava dormindo Mas na verdade Ele tinha uma ideia De ir salvar uma alma Que estava perdida Uma alma que se sentia só Como até tenta Impedi-lo O incrível Nessa cena É que vemos Kazui Pulando pela janela E se transformando Em um Shinigami Automaticamente Incrível Como Everton Tinha falado no começo Sobre o peixe Ele na transformação dele Não sei se é um poderful bringer Ou da onde ele tirou esse poder Mas ele cria Dois peixinhos em volta dele Em forma de espírito Não sei muito bem E Kong Ele monta em um Ou melhor Ele sobe em um E Kong sobe no outro Essa cena é muito hilária Pois Kong não precisava ter saído do quarto Para ir atrás do menino E ele informa Kong Que Kong poderia simplesmente Até fingindo Que estava dormindo E falando para Orihime Que não viu ele saindo E... Droga Eu não ia ter pensado nisso Kong fica nervoso Porque ele não pensou nessa ideia Chegando lá Ele encontra Indo ao seu destino Ele encontra Um espírito Que se sentia muito solitário Esse espírito Estava muito triste Sentia muito sozinho E fica feliz Ao ver Kazui chegando Kazui Ao vê-lo triste Já sabendo que estava Se sentindo solitário Levou aparentemente Para um lugar Onde ele abriu um portal Que levava esse espírito Para a sociedade das almas Dizendo que ele Não iria ficar sozinho Ou não Depois eu vou ficar Porque talvez Esse portal Não seja o portal Da sociedade das almas E sim um portal Para um lugar Muito menos agradável Então o jovem Kazui Ele faz um pequeno ritual Que abre esse portal Leva ele para lá Está tudo bem Está todo mundo aqui A cena pula Para Madarami Ikaku Madarami Ikaku Madarami Ikaku Madarami No meio da conversa E tenta atacá-lo Outra cena Totalmente hilária Porque Ikaku Não está despreparado Afinal de contas Era um discípulo de Zaraki O mais engraçado É que quando ela Ataca ele Ela vem empolgada Olha uma abertura Ele fala assim O moleque está de dentro Tipo Não tenho nenhuma Ikaku está tranquilo Está tranquilo Enfim Ele pergunta a ela Se ela não vai Nas expedições Do mundo vivo E ela informa Que só pode ir Em longas causas E então Ikaku Olha assim para ela E fala Eu aposto que você está doida Para ver o filho do Ichigo Ela fica muito Embaraçada Igual vemos Várias vezes Em vários animes Aparentemente O rostinho dela Vermelho ali Como se estivesse Envergonhada O que já cria Um novo hype Para um casal Já que Bleach finalizou A obra Com vários casais Então Vemos Esse novo Par romântico Entre Ichika E Kazui Eu me cheguei Acheia Pergunta Se eles estão Trinando E o Mitika Reclama Porque sua aluna Acabara de chegar Então E o Mitika Lembra Ikaku Sobre algo Muito importante Que aparentemente Ele esqueceu Que é o Festival Do funeral Das almas É um festival Que acontece Doze anos Após a morte De um capitão Que morreu em batalha Só que É um festival Muito raro Muito difícil Que se acontecer Afinal de contas Acho que Talvez Apenas o capitão Que Zaraki Tinha matado Que mostrou Não lembro de nenhum Outro capitão Tendo sido Morto em batalha É Inge está explicando Isso para Ichiko Através De um celular É galera A propósito Agora O mundo das almas Consegue se comunicar Com o mundo dos vivos Através De um celular Ouvindo a chamada Que tudo Em relação Aos capitães Talvez alguém pense Ah Mas já teve capitão Que morreu antes O Toce E o Gin Eles abandonaram Os postos de capitães Então Quando eles morreram Eles já não eram As capitães Da social site E talvez por isso Não tenha sido falado Nada Sobre esse funeral Para eles Continuando Vemos também Que Assim como Ikako Inge nem sabia Desse Desse ritual Né Né Acho que é Pena que acontece Ele fala isso Ele não se lembra De nenhum outro De nenhum outro ritual Né Ichiko Para resumir Ichiko estava Em uma Inge reclama Ichiko estava Com o Keigo Acho que não é algo Tão importante assim Com uma loja de ramei Que ele abriu Passou daí Inge O convida Para participar Desse ritual Afinal de contas Eles já tinham feito Esse ritual Para o general Yamamoto E agora Eles vão fazer O ritual Para o Kitaki E como Ichiko era Conhecido de O Kitaki Então eles resolveram Chamar Ichiko Ichiko é uma pessoa estranha Né Ichiko derrotou tanta gente Aizen mesmo Então Aizen Praticamente já faz parte Da sociedade das almas É um herói É um herói Da sociedade das almas Inclusive Nós podemos ver Um pouco mais a frente Após o Maior O convidado O convidado não O ordenar Que todos os vice-capitães Fosse para o mundo O que está acontecendo No mundo dos vivos Os programas E essa Shinigami De particular Ela se veste Igual as pessoas Do mundo dos vivos Ela não tem Aquela mesma vestimenta Aquela roupa preta Aquele manto preto Tudo mais É bem diferente A propósito Não podemos esquecer Que essa tecnologia Está sendo inventada Por Urahara Já imaginávamos Né Quem mais poderia Ter feito isso E eu vou mais além A influência É tão grande Que um dos personagens O poe dele É invocar o Loro José Mas o Loro José Já está cantando É o Falcão É o Falcão Involca o Falcão Galera É Korotsuki Korotsuki Mayuri Ele Você sabe A galera Sabe que ele tem Muita inveja De Urahara Então Porque Urahara É mais inteligente Do que ele E ele criou Alguns equipamentos Alguns aparelhos Para mandar Essa notícia Desse funeral Desse ritual Que para todo mundo Com uma forma De tipo Se aparecer Tipo Ah Eu também sou bom Tão bom Quanto Urahara É A filha de Rukia E de Renge Itka Ela Ouve toda a conversa A respeito desse funeral De que os vice-capitães Os vice-capitães Terão que Ir atrás De um rolo No mundo dos vivos Para levar Para o Funeral No caso Até a cova Do capitão Que morreu Que no caso Agora Será para Ukitake Será feito Esse funeral Para Ukitake Ela ouvindo Tudo isso Ela vai Para o mundo Dos vivos Para poder assistir E Se chateia bastante Porque Itka Aparece por lá E Itka Não era para aparecer Itka Era para ir Para o funeral Junto com os outros Capitães Itka aparece E nessa conversa Os dois Na discussão Chega a menina Que a gente falou A Shinigami Que ela Se veste Como as pessoas Do mundo dos vivos O nome dela É Yuyu Yuyuhara Yuyu Yuyuhara Yuyu O nome dela Até parentemente Um nome meio parecido Com o de Urahara Com o Yuru It E ela tem uma cor Assim mais parecida Com o de Uru It O cabelo dela Para o Churahara O cabelo meio De Urahara Ou o tom de pele De Uru It Será que vamos ver A filha de Urahara Com o Yuru It Quem sabe Itka Ela percebe Galera Que tem um rol Dentre os capitães Entre os vice-capitães E nenhum dos vice-capitães Havia percebido A parecida Desse rol Essa cena Ela é espetacular Nessa cena A mostra E chega o virando E com um único golpe Ele destrói O rol Então Os outros Enganes Se apresentam Eles aparecem E falam Quechou Mas aqui não é o rol E perguntam Por que ninguém Percebeu ele Alguém Aqui tomou um golpe Eu não reconheço Esse personagem Sério mesmo Não reconheço Desde alguns dos novos Que ainda não foi apresentado E então Um grupo de Rolos Saindo Diretamente Do inferno Aparecem na terra Para atacar Os Shinigamis E concluindo Nesse momento Que o Rolos Tenta atacar Rangel Ele foi em direção A sua filha Para protegê-la Vemos que realmente É o instinto de pai É amoroso É Esses Rolos Que apareceram Vamos denominar De Rolos Afinal de contas Não deram nome Para eles ainda Eles não tem Reads Que eles saíram Eles Aparentemente Alguns Os que apareceram São fracos Todos os vice-capitães Que estavam lá Derrotaram Os seus E tipo Derrotou com muita facilidade Apesar de E tipo Realmente ser muito forte Mas foram derrotados Com muita facilidade Renji Aparece Ah Voltando A menina A Yuyahara Yuyu Ela usa um golpe Eu acredito Que seja um urso Na imagem Ela faz Tipo Aparenta Vem o seu urso Aparenta Joga aí pra galera ver Pronto Vou colocar a imagem E aparenta Ser um urso No qual ela destroça Esse rolo E uma parte bem interessante Se você puder Eu vou mostrar pra vocês É que ela ataca As partes baixas De um desses rolos Do eu até em mim Rapaz Essa é uma moderação Faltei um pelão É Esse do louro José mesmo O do falcão Ele é muito forte Ele é muito forte Ele Quando ele ataca Ele Que é o novo Ele ataca de uma forma brutal Os falcões dele Quando estão atacando Deixa os O rolo Praticamente somente ossos Ali Da forma que ataca E Chegando Mitando Brilhando E aniquilando Um dos rolos Um dos personagens Que no final da obra Se tornou Um dos meus Personais favoritos The Walking Dead Kira Ele voltou De um jeito Que eu fiquei Meu amigo Que personagem Incrível Que merecia Mais tempo de tela Com certeza Eu já sou fã de Kira Eu sou suspeito Eu sou fã Muito tempo de Kira Desde o momento Que ele natou Aquele rolo Que era tipo Uma águia Que era um falcão Sim, sim Que ele Pega o abisque Coloca ali no pescoço E diz que É sem piedade Sem piedade Os fracos não pedem Os fortes não pedem perdão E Ah, eu já fui Eu vou lhe ver Ah, eu já Me tornei fã de Kira Naquela cena Eu não esperava Essa atitude dele Porque não combinava Nunca foi mostrada Essa crueldade dele Assim E isso Ficou nessa Atitude Um dos personagens favoritos E aí Vem uma cena Muito espetacular Essa cena Ela é incrível E então Um personagem Aparece Dizendo assim Não seja tão apressado Abarai Ringe Eu queria ver a sua cara Nesse dia propício Tô me arrupeando E então Eu saí do meu caminho Para ver Para vir aqui E então Ringe Ele olha Assustado Quem é você? E então Novamente Depois de uma morte Muito sofrida Israel A polvo Volta Com a nova aparência Que tá Incrível Tá Sensacional Tá Tá É E Como podemos ver Nessa modificação dele São bem explicadas Quando o Ringe Crescone a sua aparência E pergunta Se ele está morto E então Ele responde Eu caí no inferno Eu acho que Ele nem se estivendo Foi pior Que aquela morte dele Que Mayuri deu dele Porque Para quem não lembra Israel a polvo Ele E a morte de Israel Foi Terrível Ele Ficava vendo A espada Lentamente Chegando Até o corpo dele Através De um De um veneno De um De algo Uma poção Que Mayuri criou E colocou E colocou nele É A polvo Continua explicando Você é libertado Do seu laço rolo E o seu buraco É movido Para fora Do seu corpo Ambos Ódio E dor Assim como lágrimas Suem para fora De seu cérebro O que explica Provavelmente explica Os chifres Que esse laço rolo tem Pingando na ponta Aparentemente Na imagem Vamos tentar mostrar É Tem Como se Quando ele fala Sobre o círculo Que tinha no peito Aparece um círculo Atrás dele Como se esse círculo Estivesse desfazendo E em seguida Aparece Dois chifres Nele O que aparenta Ser até um chifre De um bode Eu até falei Que o nome dele agora É Israel Aporrobode Ele pergunta Para a Ringe Quem é aquela coisa Que está atrás dele Que é a filha dele E então Ele fala assim Você não tem Que me responder Já que o guarda Do inferno Vê tudo E então Ele com muita raiva Fala que vai começar As coisas Matando a filha de Ringe Que imediatamente Se move Para mover A sua filha E então Destruindo a corrente Do inferno Novamente Chega E Chigo Para cair Para constar A Ringe Estava preso Por correntes Do inferno Que Israel Aparentemente Israel Aporro Prendeu ele Com essas correntes Do inferno E Eu só lembro De dar música Não meu Eu E tipo Chega Com o maior estímulo Novamente Só para lembrar O visual de Ítigo mudou O visual de Ítigo mudou Não está mais do mesmo jeito não Afinal de contas Doze anos se passaram O cabelo dele está Totalmente diferente Parece que está Um pouco mais maduro Um pouco mais velho Doze anos mais velho Doze anos mais velho Então Ficou bem legal Ficou bem legal Eu gostei bastante Eu acho que é muito lindo Eu consegui sacular essa cena E chego de fim das correntes Mitando demais E Uma parte agora Bem engraçada Que é quando Ítigo manda Ringer na Mexica Para um lugar seguro E Israel Aporro Fala assim Eu vou matar você Koronaki Ítigo Eu li Eu imaginei Da seguinte forma Israel Aporro Vem voando Você tirou tudo Que eu tinha E Ítigo responde Eu nem sei Quem é você Ítigo não fazia Em mínimo ideal Enquanto todos Os arrancados Sabiam quem era Ítigo Ítigo não conhecia todos Temos que levar isso em conta É É galera E aqui a cena muda Para a cena do funeral Onde era para ser ritual E tem uma explicação Bem interessante Porque quando Começa a chover Uma espécie de gosma preta Uma energia negra Segura E a Suifun Ela fala que isso Não é rexi Não é a energia Caindo no reino das almas E não volta Para a atmosfera Então Kyoraku Ele pega com sua espada E fala que Isso é um desejo Do inferno Os capitães Sem saber o que eram Kyoraku Ser mais velho Ele explica Que há muito tempo Vem dito Sobre isso E ele pergunta Se os capitães Podem ouvir Uma superstição Ele fala sobre Rei Que significa Autoridade Espiritual É uma unidade Que era usada Como medida Todos nobres E representa A concentração De reação De uma pessoa Segura No Shinigami Os membros Da divisão Tem média De rei De grau 20 Ou seja Aparentemente Quanto maior Mais fraco Os vizos e capitães Variam Entre um grau De 4 a 5 E os capitães Considem de 3 Abaixo O que acontece O corpo No Shinigami Ele é feito De reishi E quando morre Os corpos Dos Shinigami Eles retornam A terra Da Rufusite Mas as pessoas Classificadas Com Gau 3 Ou superior Não podem fazer isso Porque sua Constituição de rei É muito alta Que como todo mundo sabe Os capitães Eles são extremamente Poderosos E o comandante É mais poderoso ainda É O que em tese Permitiria Eles retornarem Para a terra É este festival Que é o ritual Do festival Do funeral das almas Que é ensinado Na Academia Shinigamis E aí vem a parte Que é a superstição Que ele fala Na verdade Reishi De grau 3 Ou superior Não pode retornar A terra Da sua site Não importa o modo E então O que ele deve fazer Já que ele não pode Permitir Que um reishi Tão poderoso Permaneça Na sua site Afinal O verdadeiro propósito Do festival Do funeral das almas É outro E com este ritual Os capitães São enviados Para o inferno Essa cena No anime Meu irmão Porque você vê Israel após Gritando Isso E gritando Para No caso A cena corta E vem para ele Como se estivesse Gritando para Itibo E gente Eu só imagino Uma gargalhada Por detrás Dizendo que Todos os Simigames Fortes Como Vamos ver Yamamoto Ele Ele não pode Ir para Retornar para a sociedade Das almas Ou para a terra Ele tem que ir Direto para o inferno Essa cena Vai ficar muito Empolgante Eu espero Eu realmente Estou muito empolgado Para ver isso Porque está Sensacional demais Eu fiquei muito repado Eu só esperava Que Vim Voltasse Concluísse o anime E encerra-se aí Saber que vai ter Mais capítulos No mangá De uma obra Que é a minha favorita Inquipede reconheça Que ela não é a melhor De uma maneira objetiva É a minha favorita Faz mais o meu estilo E eu estou muito empolgado Com isso Israel Aporro diz isso Para Israel Aporro Bode Memorizem O nome dele agora é esse Bode Israel Aporro Bode Ele Então Ao falar Vem a cara de Itibo De surpresa Itibo não acredita E pergunta o que ele está dizendo Ele repete novamente Dizendo que o que ele está falando É verdade Todos vão para o inferno Depois disso Ele tenta atacar Itibo Mas sem sucesso Tenta atacar Pois Ele é interrompido Por Calma aí Calma aí Calma Calma essa cena Eu vou falar de pé Eu vou levantar Para ler ela Eu Antes que você fale Irei também Prestar Aos devidos Respeito a essa cena Que é uma cena incrível E também Demais Irei ficar de pé Galera Na cena seguinte Irei Aporro Vai falar o seguinte Depois Que Aizen Sozuki Desapareceu A tremenda rei Que mantinha O portal fechado Sumiu também E depois Que o Rei Quincy Ivaki Também desapareceu Os Shinigamis Enviaram Várias rei Poderosas Em um curto espaço De tempo Para o inferno Permitindo assim Que Os portais do inferno Fossem forçados A sua abertura Pelo lado de dentro E Dentre essas Poderosas rei Que cavaram Tremendo a bala E quebraram no equilíbrio Estão Rapaz Estão quem? Quem? Quem é? Quem é? Quem é o personagem Mais apelão De todo anime? Quer dizer Os Mais apelões Um desses É Lorde Kaoji Fazer boia? Não Não Nada de Lorde Kaoji É Genryu Sai Yamamoto Rapaz Esse Yamamoto Genryu Sai É brincadeira não Como ele é conhecido? Muito conhecido Como O Veio Como é que sabe Todo anime que tem O Veio Os Veio São extremamente poderosos O Veio de Fogo Ou sabe Muitas técnicas de caridade Com certeza O Carve de Mestre Kame É Mestre Kame No torneio do poder Nostalgia Outra personagem No qual a gente Não dava muita coisa E também morreu Agora realmente Foi totalmente Confirmado Nesse capítulo zero É a nossa Queridíssima Capitã Do quarto esquadrão O Nohana E Lembre-se Que ela tem Um Kempath No nome É E quem tem Kempath São os mais poderosos Os mais poderosos Quem tem Kempath No nome É extremamente Apelão também O Nohana Na rede Falou É o Mundial da Morte E aí galera E Tem mais um É E foi o que mais brilhou Nessa cena Que inclusive É o motivo Que me fazer Querer Lê-la de pé Israel Aporro Está falando Sobre o ritual Falou demais Saber que Especialidade aqui Não é tão forte Gosta de ficar falando Ele toma Uma espadada No peito A espada Sai Presa por uma corrente Com talismãs Na corrente E acerta O peito De Israel Aporro Que cena Que cena Incrível Incrível E Essa cena Ela é Pega muito Na gente Porque a gente Não viu muito Do poder dele Mas Ele sempre foi Muito objetivo Teve muita atitude Agora De quem você está falando Fale pro pessoal Bom Quem fez isso Com o Jaca Por isso que nós Levantamos pra falar Quem foi esse devido personagem O Kamikaze O Kitaki Do Chirou É Esse carinha aqui Ele É um dos Capitães mais fortes Seu futebol faz Era pelo menos Era um dos mais fortes E agora Queremos ver A sua forma Depois de ter sido enviado Para o inferno Como ele vai voltar Ele estará Corrumpido Ou será uma pessoa Boa ainda E aí Qual foi a sua resposta Vamos sentar novamente Pra poder Falar pra vocês O que está acontecendo Pois Prestamos o devido respeito A essa cena Eu preciso respirar Cambada Agora que prestamos Os devidos respeitos A esta cena Incrível Iremos dar continuidade Ao mangá É Logo após Esta cena incrível Israel Israel informa eles Que o ritual Estava completo Afinal Eles mataram Um gol do inferno Na frente de Yukitaki De Ushirou E ele avisa Eu voltarei E Indaga pra Shiro Vocês O inferno Sempre esteve A sua volta Vocês não me questionaram Por que as borboletas De um Shinigami Tem inferno No nome? Pra quem não sabe As borboletas Que acompanham Os Shinigamis Se chamam Borboletas Do inferno É galera Essa saga Vai estar Sensacional E No final do capítulo Vem assim A tela final Bleach Novas vidas Do inferno O livro da brinda Do arco Do inferno E Depois disso Vem a melhor Parte De todas Que ele fala assim E a história Continua Galera Breach Vai ter mais uma saga Ou mais de uma saga Eu devo dizer a vocês Que eu estou Emocionado Raifado Empolgado O que Para que você achar Pra empolgado Eu tenho vontade Pra você ter uma noção O quão feliz eu fiquei Eu acho que só faltou Sair da cama Correndo Dendo e pulando Quando eu vi Que tinha lançado Um novo capítulo De Bleach Sensacional Tite Cubo Conseguiu Trazer Uma luz Uma esperança Pra esse Esse anime Que eu tanto gosto Que eu tanto amo E que eu queria ver Lançando novamente Eu tinha uma expectativa Muito grande Eu tinha ficado Muito triste Quando finalizou o mangá E aparentemente Não ia ter mais saga Nenhuma E agora que retornou Eu acho que Eu vejo a luz No final do túnel E eu posso te garantir Estão deixando A gente sonhar A gente tem que Fazer uma resenha Sobre isso Falar sobre esse mangá Expectativas Os poderes Que não foram mostrados A bancai De Shibaishi O pai de Jigo Que pra quem não sabe É um membro Das quatro famílias nobres Da Sereidei É muita coisa Galera É muita coisa Vamos teorizar Em outros vídeos Vamos fazer alguns debates Também ainda Então assim Encerraremos por aqui Você tem mais alguma coisa A acrescentar Não, não Vamos Preparar já As teorias As especulações Pro próximo vídeo Que vai ficar sensacional É isso aí galera Então Não esqueça De curtir Compartilhar Se inscrever no canal E ativar o sininho Galera Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Desse capítulo Só pra Colocar mais um anedo aqui Tem que Pra não Finalizar assim Nós iremos Fazer Toda a história de Breach Iremos fazer um resumo De cada saga E iremos postar No canal Pra quem gosta do conteúdo Ou quem não conhece O anime ainda Vale a pena assistir Não só o anime Mas os nossos vídeos também Que iremos fazer Esse resumo Então Ficamos por aqui Vamos lá Pra Ficar com Deus Tchau Tchau Tchau